Logo aos dois minutos, Marquinhos, cobrando falta, abriu o placar. Pronto, era a motivação que o time precisava para dominar o jogo e criar grandes chances como esta, aos 19 minutos. Acompanhe. Primeiro, Marquinhos quase amplia, com o goleiro Chávez colocando a escanteio. Na cobrança do escanteio, Gil domina na outra extremidade e Charles, de cabeça, coloca na frase. Mas o universitário também assusta e quase no final do primeiro tempo, aos 33 minutos, Paulo Robson tira em cima da linha de gol. Para o segundo tempo, houve de tudo. Primeiro, Totolu no estádio. Depois, começou a chover forte e o que parecia impossível, aconteceu. O universitário surpreende e logo aos 5 minutos, consegue o empate. Primeiro, Soares cria e Paulo Robson coloca a escanteio. Na cobrança do escanteio, Delsol vem de trás e toca de cabeça para empatar a partida. Mas o Bahia era mais time e a alegria peruana durou apenas 11 minutos. Aos 16, Charles, que comemorava aniversário, colocava outra vez o campeão brasileiro em vantagem no placar, marcando seu sexto gol na Taça Libertadores da América, segundo do Bahia na partida. Esse gol foi um presente duplo para mim, não só para mim.